A partir de agora você vai conferir as nossas ofertas de Páscoa. Ofertas e promoções especialmente preparadas para você que está assistindo o nosso programa agora. É hora de você presentear, economizando e com super descontos. Dá uma olhadinha o que tem por aí. Promoção na Óticas, Felipe. Você vai ter a tecnologia Transitions, luz sob controle, vai fazer armação com óculos incríveis. Visão simples, 10 parcelas de R$ 59,90. Somente isso com essa qualidade. Quer saber mais? No Instagram, óticas.filipe. Para saber a mais perto. Páscoa está chegando e nesse mês de março aqui na TDS Couros tem promoção especial para você. 15% de desconto no pagamento à vista e isso vale para a loja inteira. Ou então você parcela no cartão em 12 vezes sem juros. 100% couro, aproveita, TDS Couros. Promoção especial diretamente da Bersan Máquinas, principalmente para você que está montando sua lavanderia. Dá uma olhadinha nessa centrífuga, 50 quilos, ela é restaurada, é peça única em R$ 22.900 e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Bersan Máquinas. Está rolando a troca de mostruário aqui na Maza Imóvel e na sua casa em até 24 horas, se você estiver em São Paulo, com frete grátis e montagem ou entrega para todo o Brasil. Promoção da semana no box mais o colchão casal black grafite de R$ 1.419 por R$ 1.200 ou R$ 12 de R$ 100. Mês de Páscoa, eu venho com a melhor promoção na Copos.com para fazer aquela receita especial de Páscoa e já decorar a mesa. Olha como são bonitas essas panelas, é um conjunto, tá? Quatro peças, antiaderente, tampa em vidro, olha o acabamento de R$ 499, só porque é mês Páscoa, abaixou para R$ 299. Viu só quantas promoções? Mas é apenas uma amostra, tem muito mais para você conferir. Abre a câmera aqui no QR Code e confira as ofertas do nosso mês da Páscoa, feito especialmente para você com preços de arventar. Aproveite.